WF vai mandar pra piranha que tá solteira Pode colar na favera, hoje eu tô de bobeira Olha pra mim, porra, buscar gostosinho Vai, toma, vai, toma sua gostosa Entrou na reta, toma, 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 toma Entrou na reta, toma, é piru a noite inteira Entrou na reta, toma, toma, toma Entrou na reta, toma, toma, toma Vem, vem, vem pra favela, porra Tô de bobeira, entrou na reta, toma, vai É piru a noite inteira WF vai mandar pra piranha que tá solteira Que tá solteira, que tá solteira Pode colar na favera, hoje eu tô de bobeira Olha pra mim, porra, buscar gostosinho Vai, 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 toma Vai, toma, vai, toma sua gostosa Vai, toma, vai, 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 toma sua gostosa Entrou na reta, toma, 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 toma Entrou na reta, toma, toma, é piru a noite inteira Vem, 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 vem pra favela, porra Tô de bobeira, entrou na reta, toma, vai É piru a noite inteira Vem, vai, toma Valei, foda, não pode ser Obrigado.